Item de número 16, processos números 48500001407 e 48500002575 de 2011, recurso administrativo interposto pela Triunfo Participações e Investimentos S.A. em face do despacho número 305 de 2014, lavrado pela extinta SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro, bem como não aceitou o projeto básico apresentado pela recorrente relativo à PCH Taboca, localizada no Rio Verde, no estado de Goiás. Relatou o diretor André Peptoni. A PCH Taboca teve o registro solicitado pela Triunfo, mediante a carta de 18 de março de 2011. O registro foi ativado pelo despacho 1850, em maio de 2011, que fixou 2 de julho para a entrega do projeto básico. E a ativação do registro foi informada ao agente por meio do ofício 1463, de 4 de maio, que no último parágrafo mencionava que qualquer incompatibilidade identificada nos estudos de inventário deverá ser imediatamente informada a ANEL com as devidas justificativas para análise e providências eventualmente cabíveis. A Unidade Organizacional, pelo ofício 1980, informou a Triunfo que também a ATIA e a Energia havia se credenciado para elaborar o mesmo projeto básico, cuja ativação do registro ocorrera pelo despacho 2493, de 2011, com prazo de entrega para 2 de julho de 2012. O interessado, pela carta de 12 de dezembro de 2011, informou ao SGH que estudos recentes indicaram a elevação da potência do empreendimento para 32 MW e requeriu o enquadramento do registro nos termos da resolução 412, de 5 de outubro de 2010, que estabelece procedimento diferenciado para aproveitamento sem característica de PCH com potência instalada maior que 50, inferior ou igual a 50. E nesse novo contexto da resolução 412, o critério de seleção do autorizado, em caso de concorrência, é definido em benefício do agente que primeiro apresentar o estudo em condições de aceite. No critério original, que subsidiou a ativação do registro, que foi o da 395, então sobre a edda 343, a seleção do autorizado ocorre em prol daquele que comprovar que possuía a maior fração de terras do empreendimento. Então até 30 era 343, no caso 2008, que tem maior terra, e acima de 30, como a Triunfo veio a solicitar a 32, passa a ser aquele que primeiro entrega o projeto básico. Em resposta a Triunfo Participações, a superintendência da ANEL, a SGH, então SGH, enviou o ofício 1445, de 1º de junho de 2012, afirmando que o projeto básico será avaliado para fim de aceite nos termos da resolução 343. Mas também mencionou que a mudança de enquadramento da PCH para o HE será avaliada na fase de análise, e caso essa se confirme, acarretará na transferência dos registros de todos os interessados para a condição de inativo, e, consequentemente, na reabertura do trecho de estudo nos termos da 412, de 5 de outubro de 2010. A unidade organizacional informou as empresas concorrentes Triunfo e Atiaia, mediante o ofício 1904, de 25 de julho de 2013, que seria hierarquizado o agente que detivesse maior área do reservatório, com documentação registrada em cartório de registro de imóveis. Em adição, foi solicitada a documentação fundiária comprobatória. Em atendimento ao ofício, a Triunfo encaminhou os documentos solicitados pela carta de 30 de outubro de 2013, e o mesmo ocorreu com a Atiaia, que, por meio da carta de 28 de outubro de 2013, também entregou a documentação comprobatória das propriedades adquiridas na área de formação do reservatório. A Superintendência de Postas das Informações efetuou a hierarquização e a seleção dos projetos concorrentes, fundamentando a decisão na nota técnica 90 de 2014, a qual mencionou que os interessados apresentaram a documentação atinente aos aspectos legais e de articulação com órgãos de meio ambiente e de recurso hídrico, bem como atender às exigências do conteúdo técnico, que a SGH, em relação à compatibilidade dos parâmetros do projeto básico, entendeu que a potência adotada pela de Triunfo, de 32 megas, não se enquadrava na classe de IPCH, sendo, portanto, negado o aceite, pelo não atendimento ao inciso 1 do artigo 11 da Resolução 343, e com isso a decisão beneficiou a concorrente Atiaia. E a análise do projeto básico selecionado propiciaria o exame do estudo de motorização da usina. Caso houvesse possibilidade de aumento de potência instalada, o eixo deveria ser disponibilizado para qualquer interessado. E baseado nos procedimentos citados, a unidade organizacional pelo despacho 305 de 2014 não aceitou o projeto básico e inativou o registro da Triunfo e selecionou o estudo elaborado pela Atiaia. E aí, em 14 de fevereiro de 2014, a Triunfo recebeu o ofício 2.213, informando da decisão e devolvendo a garantia. Isso motivou a interessada em ter por recurso administrativo contra o despacho 305. E em 10 de março de 2014, a Atiaia e a Energia protocolaram manifestação de contras-razões ao recurso administrativo protocolado pela Triunfo. A superintendência elaborou a nota técnica 245, de 12 de maio de 2014, mantendo o indeferimento do recurso, e por meio do ofício 733, informou a Triunfo participações da decisão. Em 19 de maio de 2014, a matéria foi distribuída a essa relatoria e o relatório. Procuradoria. Traço aqui de recurso. Interposto em face do despacho 305.2014 da SGH, que inativou o registro e não aceitou o projeto básico da PCH Taboca. Esse caso aqui não foi objeto de parecer por parte da Procuradoria. A Procuradoria, então, opina pela manutenção da decisão recorrida em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. O recurso é tempestivo, e quanto ao mérito da análise dos autos, constatou-se que a elevação de potência do empreendimento, informada pela Triunfo, ocorre a unaria mudança substancial nos procedimentos de seleção do futuro autorizado, contexto em que os ditanos da resolução 3.4.3.2.2008 seriam substituídos pela resolução 4.2.2010, que substitui os aspectos fundiários como critério de seleção pela data de entrega do estudo do primeiro concorrente. A revisão do estudo de inventário do Rio Verde, realizada pela Triunfo, foi aprovada pelo despacho 809 de 2011. Portanto, essa base de informação é atual, principalmente as disciplinas de cartografia e hidrologia, que são determinantes para definir o aproveitamento ótimo. E os estudos identificaram 5 aproveitamentos com motorização total de 235,32 MW. A relatoria consultou os estudos de inventário, constatando que as informações apresentam robustez e que a empresa possui reconhecida capacidade técnica, foi realizada pela Intertécnica e Consultores. E, portanto, a elevação da potência em 7,2%, ou seja, de 30 para 32, frente ao recém-aprovado, que foi de 29,83, configura cenário que merece atenção. Para mais detalhamento, considerando que o nível de motorização do inventário pode sofrer ajustes posteriores de projeto, a relatoria, em ação conjunta com a superintendência, e aí, no caso, a SCG, que já é a detentora dessa competência, avaliou dados energéticos do agente VIDE a tabela 1 e executou simulações para diversos intervalos de potência. Então, nós temos aqui os dados comparativos entre o projeto apresentado pela Triunfo e o projeto apresentado pela Atiaia. O relevante aqui é que a potência instalada do projeto da Atiaia é de 29 MB e o da Triunfo é de 32 MB. A título de... e só lembrando que o inventário identificou 29,83 MB. A título de esclarecimento, os estudos energéticos são executados segundo dois enfoques. Para os aproveitamentos entre 1 e 30, as simulações energéticas são realizadas com base na série de vazões médias mensais disponíveis para a bacia, considerando que os aproveitamentos apresentam características de PCH. Para os aproveitamentos entre 30 e 50, o dimensionamento energético apoia-se nas vazões médias mensais no período crítico, de junho de 49 a novembro de 56, que, via de regra, representa a situação mais desconfortável de afluências de verificadas no sistema interligado do país. Ao considerar que os parâmetros físicos dos projetos concorrentes são semelhantes e focar no estudo da Triunfo, a simulação energética revelou que, para o fator de capacidade de 65%, atinge-se o patamar de motorização limite igual a 30 MW, com energia correspondente igual a 19,46 MW médios, conforme se depende da tabela 2, onde a gente apresenta aqui os dados da simulação. Nesse contexto, a vazão turbinada é superior a 42% da vazão média de longo termo, com ocorrência em apenas 12,76% do tempo. Ou seja, em 8.760 horas do ano, a mesma só ocorre em 1.121 horas, o que já indica esgotamento do potencial hidráulico do eixo, que não demandaria aumentar a motorização. Além disso, procedeu-se também a simulação para faixas de motorização superiores a 30 MW. Ratifica-se que, nesse contexto, o critério de dimensionamento se apoia na vazão média do período crítico, cenário mais restritivo de afluências de caudais, cujos resultados também estão na tabela abaixo. O resultado contido nas diversas tabelas, ou seja, a simulação para a PCH, que considera os últimos 20, 30 anos, e a para o HE, que considera o período crítico, pode ser melhor visualizada no gráfico 1, em que foram superpostos dois mecanismos de simulação específicos no parágrafo, especificados no parágrafo 19. Então, tem a simulação de 31 a 2010, que era a série de vazões, e a simulação do período crítico em vermelho, e aqui a gente pode ver o gráfico. Aqui tem uma linha de corte nos 30 MW, no eixo X. E assinala-se que a mudança de critério de dimensionamento energético se altera para valores de potência superiores a 30 MW, ponto a partir do qual ocorre descontinuidade da curva de simulação, conforme está indicado no gráfico 1. Isso ocorre pela utilização da série hidrológica do período crítico, que por ser mais restritiva, provoca redução substancial na produção de energia do aproveitamento quando comparada com o critério utilizado para usinas que cumprem a condição de 1 a 30, ou seja, as PCHs. Assim, fica claro quando se constata que, para 30 MW, a energia média é 19,47 MW médio, 30 MW de potência instalada. Entretanto, ao fixar a motorização em 32 MW, a energia firme reduz dos 19,47 MW para 16,51 MW. Ou seja, a elevação de potência para 32, em vez de traduzir ganho energético, demonstrou o contrário, haja vista que a curva de energia versus potência, independentemente do critério de simulação, delineia inequívoco o comportamento assintótico, o que significa que o potencial entrou em estágio de esgotamento. Isso reflete que o aproveitamento não absorve o aumento de potência pleiteado pela triunfo. Diante ao exposto, confirmou-se a validade dos parâmetros de inventário definidos pela triunfo e aprovados pela unidade organizacional. Assim, não subsiste a justificativa para a elevação da potência de 29,8 para 32, o que configuraria cenário de supermotorização, cuja vazão nominal turbinada teria permanência atípica de apenas 6,3%. Soma-se a isso, caso o enquadramento ocorresse conforme a resolução 412, sobre a eventual hipótese de se instalar um empreendimento de 32 MW, que o aproveitamento ainda seria penalizado por custos adicionais decorrente da perda do desconto da tarifa FIO e do pagamento de compensação financeiro que iria de encontro à modicidade tarifária. O exame demonstrou que a motorização aprovada nos estudos de inventário para o aproveitamento da boca encontra-se coerente para a potencialidade do aproveitamento. Assim, senhores diretores, com base em tal exposição, considerando que consta dos processos 48.500.00.14.07.2011.19 e 48.500.00.25.75.2011.13 voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela triunfo em face do despacho 305.2014 emitido pelo extinto SGH, que transferiu para a condição de inativo registro, bem como não aceitou o projeto básico apresentado pela triunfo relativa à PCH Taboca, localizada no Rio Verde, Estado de Goiás, e no mérito negar o provimento para manter a decisão do despacho 305.2014. É o voto. Em discussão? Aqui, André, eu só queria fazer um destaque. Acho que a análise está correta, inclusive a decisão também. Principalmente porque a gente fica bem demonstrado aqui que você chega no nível que a curva fica assintótica. Então, você não tem mais ganho conforme a motorização ocorre, então é uma permanência muito pequena. Agora, essa análise energética, na verdade, não dá para comparar, porque são dois critérios diferentes. Então, é como se você tivesse uma curva que sempre permanece abaixo. Isso aqui, na verdade, decorre da própria política de cálculo de garantia física, que é diferenciado para a PCH. É por conta disso que tem essa mudança de regra. Eu, na verdade, acho que a gente deveria fazer uma conversa com o Ministério, para que seja usado o critério mais rigoroso, o mesmo para o HE, para todos os casos. E, claro, refletir isso no preço. Então, teria que, de alguma maneira, preservar aqueles que já têm garantia física calculada. Mas eu acho que, para as garantias físicas novas, principalmente porque a gente está chegando cada vez em uma matriz mais balanceada, com geração térmica frequente durante todo o ano, para não estressar o MRE, é importante que as PCHs tenham a garantia física em um critério um pouquinho mais rigoroso. Agora, isso, claro, refletindo no preço, porque aí a competitividade da fonte não é prejudicada. Não é possível mudar ela de critério de garantia física e achar que o mesmo preço permanece. Isso é algo para o futuro. Mas eu acho que essa análise sua tem esse grande mérito de demonstrar que, de fato, você trabalha com condições diferentes para cálculo de garantia física. É, Tiago, sua observação é bem pertinente. O que a gente observa aqui é o cálculo das garantias físicas com a metodologia vigente. Fica clara a discrepância entre PCH e acima de 30, que leva um critério mais restritivo. E eu concordo com a sua ponderação. Acredito que esse critério mais restritivo deveria também ser transladado para a questão das PCHs. Acho que ficava mais aderente à realidade e à análise. Mas isso implicaria em uma elevação de custos da fonte. Eu também concordo com o Tiago. Eu acho que você fez uma análise muito boa aqui, viu, André? Eu acho que esse assunto aqui, dessa disputa, já vem há algum tempo discorrendo. E também entendo que a área fez um trabalho bem consistente. Isso que ajudou até a relatoria a chegar a essa decisão que eu acho que ficou muito bem descrita no seu voto. Parabéns, o voto. Eu também tenho essa mesma visão, assim, que como a gente está caminhando na direção de ter uma referência de preço, não direção ao preço teto, de uma maneira mais ampla. Realismo é o meu. O realismo de tudo. E o preço teto, aquela ideia de a própria geração distribuída fazer um limite de repasse mais realista, nessa questão toda. Então, eu acho que a mesma lógica vale para garantia física. Eu concordo com essa também reflexão. Claro que aqui foi feito dentro da regra atual, mas acho que a gente deve sugerir caminhar nessa direção. Para que a forma de apuração seja também evoluída nesse mesmo sentido. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Triunfo, participações e investimentos S.A., em face do despacho 352 de fevereiro de 2014, emitido pela extinta SGH, que transferiu para a condição de inativo registro, bem como não aceitou o projeto básico apresentado pela recorrente relativa à PCH Taboca, localizada no Rio Verde e a cidade de Goiás, e no mérito negar-lhe provimento para manter a decisão do despacho 305. Próximo item.